Bem-vindo ao canal Fisikei. Eu sou o professor Tales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2016, mas se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. A questão está falando de uma colisão entre dois carrinhos, uma colisão controlada em laboratório, e ele fornece que a massa do primeiro carrinho é de 150 gramas e que o segundo está inicialmente em repouso. O primeiro carrinho vai ser lançado com uma velocidade e após floreir com o segundo, ambos passam a se movimentar juntos, ou seja, com a mesma velocidade. É uma colisão perfeitamente inelástica e no enunciado ele pergunta qual é o valor da massa do carrinho número 2. Bom, vamos entender direito o desenho junto com a tabela, certo? Perceba que pela figura existem quatro sensores. Sensor 1, 2, 3 e 4. E na tabela existem quatro informações, quatro linhas, quatro instantes diferentes e para cada instante a posição de cada carrinho. Então, em cada instante é porque um sensor está sendo acionado, certo? Olha só, começando pelo carrinho número 1, observa só a tabela do carrinho 1. No instante 0 é o instante em que ele vai acionar o primeiro sensor. Como ele tem uma certa velocidade, vou até colocar aqui, tem uma velocidade V1, então ele vai passar pelo primeiro sensor dando início à contagem do tempo e das posições. Perceba que nesse primeiro sensor a posição do carro será de 15 cm. Então, no primeiro sensor, no instante 0, ele estaria passando pela posição de 15 cm. E logo em seguida, no instante 1, então só depois de um segundo, ele já está na posição de 30 cm, que vai corresponder, obviamente, a posição do segundo sensor. Então, o segundo sensor está aqui na posição 30 cm. Aqui dá para fazer de cabeça. Se ele saiu da posição 15 para a posição 30 em um segundo, então ele percorreu 15 cm por segundo. Se você quiser conferir essa conta, vou fazer aqui embaixo, basta dividir o deslocamento pelo respectivo intervalo de tempo, delta S sobre delta T. Vai ficar aqui no delta S, 30 menos 15, posição final menos inicial, sobre o tempo de apenas um segundo, que vai dar com certeza a velocidade de 15 cm por segundo. Ok. Se quiser fazer em metros por segundo, não vai mudar muita coisa não, tá? Fique à vontade em relação a essa unidade da velocidade, né? Metros por segundo, centímetros por segundo. No final, o que nos interessa é a massa do carrinho 2. Ok. Volta para a tabela, volta para a figura e observe agora o carrinho número 2. Perceba que tanto no instante 0 quanto no instante 1, a posição dele não muda. E por que que não muda? Porque ele estava parado nessa posição de 45 cm. Então, nesse intervalo de um segundo, nada aconteceu para o carrinho número 2, que permanece aqui na posição de 45 cm. Ok. Dá o play na cena. O carrinho 1 já passou pelo primeiro sensor, já passou pelo segundo, vai colidir agora com o carrinho 2 e ambos vão se mover juntos até passar por onde? Pelo sensor 3 e pelo sensor 4. E você vai perceber na tabela que os valores passam a ser iguais, tanto no instante 8 quanto no instante 11, até porque eles estão juntos. Então, os dois carros passam pelos mesmos instantes, pelas mesmas posições, perdão, nos mesmos instantes. Olhe para o carrinho 1. Ele foi da posição 75 para a posição 90. O carrinho 2 faz a mesma coisa. Ele vai da posição 75 para a posição 90 no instante 8 e no instante 11. O que mostra claramente que essa posição 75 e 90, que é igual para os carrinhos nos mesmos instantes, correspondem às posições do sensor 3, 75 cm, e do sensor 4, que será o de 90 cm. Pronto. Temos as posições de todos os sensores ao longo do trilho. Vamos calcular agora qual é a velocidade desses dois carrinhos após a colisão. É só fazer a mesma lógica de distância sobre tempo. Mas agora toma cuidado. de 75 para 90 também são 15 cm de deslocamento, só que passam-se 3 segundos. Do instante 8 para o instante 11 são 3 segundos de intervalo de tempo. Então, vou fazer aqui a continha. A velocidade, que eu vou chamar de V12, tá? V12 porque é do carrinho 1 e 2 também, agora que eles estão juntos pós-colisão. Vou escrever que é delta S sobre delta T. Isso vai nos dar 90 menos 75. E para o intervalo de tempo, 11 segundos menos 8 segundos. Daria para fazer de cabeça, isso vai dar com certeza 5 cm por segundo, porque se são 15 para 3, 15 para 3, 5 cm a cada segundo. Mas pode conferir na conta, vai ficar 15 sobre 3, isso é igual a 5 cm por segundo. Ok. Temos então a velocidade dos carrinhos antes e agora temos a velocidade dos carrinhos pós-colisão. Então, o que eu posso fazer com essas informações para descobrir a massa do carrinho 2? Porque o que importa aqui não é velocidade. Ele está perguntando mesmo é a massa do carrinho número 2. E aí vem o The Jump of the Cat. Para dar o fatality na questão, você tem que lembrar do sistema isolado. Toda colisão é um sistema isolado. Só interage carrinho 1 com carrinho 2. Não tem nenhum objeto externo, não tem nenhum terceiro corpo aplicando força resultante nesses dois carrinhos. Então, por ser um sistema isolado, nós podemos fazer a conservação da quantidade de movimento. Vai ficar assim, ó. Quantidade de movimento depois é igual a quantidade de movimento antes. Isso é a conservação da quantidade de movimento. Pode escrever que a quantidade inicial é igual a quantidade final, o que você acha melhor. Só entenda que antes e depois significa exatamente antes e exatamente depois. Então, nesse caso, o que nós temos depois da colisão? Os dois carrinhos juntos com as massas, então, somadas. Vou deixar assim, ó. M1 mais M2. E eles estão com essa mesma velocidade de 5 cm por segundo, que eu tinha chamado de V12. Só que antes da colisão, eu só preciso colocar a quantidade de movimento do primeiro carrinho. que vai ser a massa 1 vezes a velocidade 1. Ah, professor, mas e o segundo carrinho? Não precisa, já que ele estava parado. Se quiser colocar, tudo bem, mas vai ficar assim, ó. M1 mais M2 V2, em que essa velocidade V2 é igual a zero, que vai zerar todo esse segundo termo. Pronto. Substituindo os valores, eu vou ter a massa do primeiro, que é 150, mais a massa do segundo, que eu não faço ideia, vezes a velocidade deles de 5 cm por segundo. E do lado direito vai ficar a massa do primeiro, que é 150, vezes a velocidade que ele tinha de 15 cm por segundo. Vamos eliminar dos dois lados da equação por 5, dividir por 5 dos dois lados, aqui sobra 1 e 15 sobre 5 sobra 3. Isso vai dar 450 do lado direito, então fica 150 mais M2, que é igual a 3 com 150, 450. Quando passar subtraindo 150, vai sobrar que a massa 2 é igual a 300 gramas. Prontinho. Essa é a nossa resposta final com a massa do segundo carrinho obtida pela conservação da quantidade de movimento. Aqui vai uma dica importantíssima. Toda colisão, não importa se foi uma colisão elástica, inelástica, perfeitamente inelástica, toda colisão você sempre deve conservar a quantidade de movimento antes e depois. Não tem erro, pode confiar. Então vou marcar aqui o gabarito. A massa do carrinho 2 é de 300 gramas. Gostou da resolução? Então deixe o like, comente a sua dúvida se tiver, compartilhe esse vídeo, me siga também nas redes sociais para mais dicas e resumos de física. E se você estiver procurando um curso de física completo, com aulas nesse mesmo estilo que você viu aqui agora, então acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.